Vai, puxa, aqui ó, vai, puxa, ai, aqui ó, mostra pra câmera, mostra, mostra pra eles, mostra, mostra pra eles aí ó, vou tirar o outro, vamos, vai, ali ó, esse aqui ó, esse maranhinho aí, vai. Isso, mostra na câmera, mostra, ai caraca, mostra na câmera, toma, mostra lá vovó, todo mundo que tá vendo, vamos ver se tem mais, amarelinho, mostra na câmera, ai, mostra, pega, vai, então meus amores, pra começar vamos fazer o nosso suco concentrado, ou seja, sem água e sem açúcar, e eu vou fazer isso, hein, aqui no pasta de mágica, nosso suco concentrado pronto, vamos usar também sal, óleo, tô usando óleo de milho, tá, mas pode ser o outro óleo também, menos de soja, gente, de soja dá um cheirinho não muito legal, 5 ovos, 1 xícara de açúcar refinado, 2 xícaras de farinha de trigo, e aqui eu já coloquei o fermento, simples, e vou bater todos esses aqui no liquidificador, exceto a farinha de trigo e o fermento fica reservado, tá bom? Bati, agora misturo aqui, bem misturado, essa aqui é a nossa textura, tá vendo? Agora eu vou botar no forno montado, e o forno tá pré-aquecido, 180 graus, beleza? Então meus amores, esse aqui é o nosso bolo depois de frio, fiquei imaginando como a gente poderia encerrar esse vídeo, e apareceu, surgiu várias maneiras pra gente poder encerrar esse vídeo, deixa eu atender a Alice aqui, que eu já vou te dar as dicas. Bom, vamos lá, eu poderia simplesmente fazer uma ganache e colocar por cima, eu poderia pegar essa geleia que eu fiz de manga com maracujá, derreter ela um pouquinho e espalhar aqui por cima, eu poderia pegar um bolzinho que eu tenho aqui em casa, marcar essa quantidade aqui, e aí com a faca e jogar pra dentro pra tampar o buraco, e aí preencher com uma mousse de maracujá, eu poderia fazer uma cocadinha, colocar aqui por cima, gente, eu poderia fazer de várias maneiras, porém, o meu intuito aqui em casa é pra gente tomar café, mas você aí, pra vender, faria como? Entendeu? Então é simples, gente, eu vou só peneirar um pouquinho de açúcar de confeiteiro por cima, e simples, vai ser servido desse jeito, tá bom? Então, já volto. Nossa chuva de açúcar de confeiteiro em cima do nosso bolo, tá? Chegou o momento de cortar o nosso bolo, tá fofinho, fofíssimo, olha. Gente, se vocês gostam, pode deixar entrar um pouco da semente, tá? No bolo, é que em casa o Marcos não custe nenhum Maurício. Olha o resultado desse nosso bolo, gente, olha o resultado desse nosso bolo de maracujá. Oi, Alice. Meus amores, chegou agora a parte de degustar o nosso bolito, tá? E eu vou dizer pra vocês, realmente, se só aquela meia xícara de suco concentrado deu um gostinho especial de maracujá no nosso bolo. Nossa, gente, tá tão bom, o gosto tá tão forte de maracujá, tão especial, que parece que você colocou até aquele suquinho lá, aquela marca famosa, em pó. De tão forte que tá o gosto. Tá perfeito, gente. Veja, hum, 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 e macio, que beleza, cantada, encantada, sério. Hum, 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 agora, vou falar do bocachê horrível. Agora, imagine ele com a mousse, fazer aquilo que eu falei, a cavinha aqui, nossa, vai ficar show de bola, gente. Então, beijinho pra vocês, deixe bastante like se gostou, tá bom? E se inscreva no canal. Mua!